Oi, eu sou o professor Alexandre Almeida, vulgo Geleia, da Rede Cromes de Ensino, e vou fazer a questão de número 136 da prova amarela. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Bacana? Estamos juntos! Fala, galera! Agora aqui na questão 136, nós vamos estar analisando esse gráfico. E dentro das informações importantes desse gráfico, nós temos a seguinte condição do gráfico, eu dou um zoom aqui e refiro o gráfico. Ele me afirma que nesse gráfico representa uma receita e um custo. E ele fala pra gente, no anunciado, que o lucro é a diferença entre receita e custo. Lembrando a você que dentro de um gráfico, que tem múltiplos gráficos dentro de um mesmo plano, o gráfico que está acima da curva, curva de cima, ela sempre vai ter um valor financeiro maior. Então reparem o seguinte, quais são os pontos importantes desse gráfico pra gente poder começar a analisar? O ponto importante é esse ponto inicial, esse ponto de cruzamento, e esse ponto aqui mínimo no custo e máximo na receita. Então veja você, o gráfico originalmente não começa no zero, ele começa no ponto 5 e 5. Se a gente faz uma análise desses dois pontos, você vai ver que a receita está menor que o custo. Se você faz receita menos custo, significa que o valor nessa região estará negativo. Então quer dizer que entre 0 e 15 eu terei um gráfico de sentido negativo. Analisando pelas opções que nós temos, nós vamos ver que esse gráfico começa no 5 e ele de 0 a 15 está negativo, então compreende o que está representado nesse gráfico. Esse não serve porque ele está positivo, esse está positivo, e esse aqui, ele está totalmente positivo, e esse também. Então só com essa análise, a gente já consegue identificar a opção correta como a A. Mas vamos continuar. Vamos ver agora o seguinte, nesse ponto aqui em 15, os dois são iguais, e se você faz receita menos custo de valores iguais, o valor tem que ser nulo. Então em 15 o ponto tem que estar sobre o gráfico. Então veja, em 15 nesse ponto, o gráfico está aqui, beleza? Na origem, no zero. Agora, veja você que agora aqui no 25, a receita é máxima e o custo é mínimo. Então quer dizer, em 25 você vai ter o lucro máximo, receita menos custo, valor máximo menos valor mínimo, já era o lucro máximo. Então em 25 eu tenho que ter um pico aqui, eu tenho que ter um ponto de máximo, que é o que está acontecendo aqui. Veja, em 25 eu tenho um ponto de máximo nesse gráfico. Então por esses detalhes dos pontos em comum, a gente analisa a opção A como sendo a opção correta. E aí E aí Tchau.